Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue. Mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles foram mortos. Pedro, Tiago, Estevão. João foi exilado. Houve uma apostasia da verdade, um desvio da verdade, exatamente como Paulo profetizara. Depois que todos os apóstolos morreram, a igreja ficou sem a organização original e as chaves do reino de Deus na Terra. E onde vamos procurar a verdade agora, Robert? Não sei, mas as escrituras são claras. Tem de haver profetas e apóstolos. Lembre-se do que disse Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É, lembro. Mas o pastor disse que como a fé que temos hoje é maior, Esses homens e os milagres que faziam, essas coisas não são mais necessárias. Eram coisas da idade das trevas. Então, eu quero a idade das trevas. Quero os tempos em que os homens eram guiados por profetas e apóstolos que recebiam revelações do Todo-Poderoso. Acredito que o Senhor Deus levantará um povo e uma igreja com profetas, apóstolos e todos os dons, poderes e bênçãos que já existiram em outras eras do mundo. Essa é a igreja que devemos procurar. A igreja que tem a mesma organização dos tempos de Jesus Cristo. E se essa igreja não existir? Então, teremos de orar para que o Senhor nos mostre o caminho a seguir, Asmon. Bem, parece que a chuva está diminuindo e eu preciso ir. Obrigado pelo jantar. Estava ótimo. E aí, Feck, continuamos nossa conversa e outra ocasião. Até logo, Wilford. Até logo. Robert Mason. Ele é um bom amigo, mas tem umas ideias esquisitas. Quem acreditaria nele? Eu acredito nele. Mas as escrituras dizem que Deus criou o homem a sua própria imagem. Deus não tem um corpo como o nosso. De que outra forma Ele poderia estar em toda parte e ao mesmo tempo não estar em lugar algum? Moisés disse que falou com Deus cara a cara. Mas você ensina que Deus é espírito. Deus é espírito. O que a Bíblia diz deve ser compreendido espiritualmente e não literalmente. Jesus ensinou, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Com certeza o significado é literal. Por que vocês não pregam a doutrina do batismo como fez Cristo? Meu jovem, hoje vivemos na luz gloriosa do Evangelho. Essa doutrina é desnecessária. Com licença. E o que mais é desnecessário? Desnecessário? Apesar do próprio Senhor ter sido batizado? Parece que todo mundo tem um jeito de interpretar as escrituras para fazer com que se adapte ao seu próprio ponto de vista. Onde está a verdade? Por que há tanta confusão? O Espírito do Senhor compele-me a contar-lhe algo. Uma visão que eu tive há muitos anos. Certo dia, estava trabalhando em meu campo, quando fui arrebatado em uma visão. Vi-me em um grande pomar de árvores frutíferas. Fiquei com fome, procurei uma fruta para comer, mas não encontrei nenhuma. Enquanto eu estava ali, espantado por não encontrar nenhuma fruta entre tantas árvores frutíferas, as árvores começaram a tombar, como que arrancadas por um tufão. Estendi a mão e peguei uma fruta. Olhei-a com prazer, mas quando estava para comer, a visão terminou. Não provei o fruto. Não cheguei a prová-lo. Ajoelhei-me para perguntar ao Senhor o que isso significava. Em resposta, ouvi a voz do Senhor. E o que o Senhor lhe disse? O Senhor disse-me, As grandes árvores da floresta representam a geração de homens em que você vive. A igreja de Cristo não está na terra em sua geração. Mas na próxima geração, eu, o Senhor, estabelecerei meu reino e minha igreja na terra. E os frutos do meu reino estarão novamente em sua plenitude sobre a terra. Você viverá para ver esse dia e tocar o fruto, mas não provará dele na carne. Escuta, Wilford, pois o Espírito do Senhor ordena que eu lhe diga o seguinte, Eu não chegarei a provar desse fruto na carne, mas você provará. Então procure-o, Wilford. O Senhor lhe disse-me, Amém. Esmond, escute isso. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. É, eu conheço essa escritura. Eu quero ser batizado. Tenho que viver de acordo com o conhecimento que tenho. Mas você já foi batizado. Eu sei, eu sei que o reverendo Hawley me batizou quando eu era um bebê. Mas não encontrei fundamento para essa prática nas escrituras. Ao contrário, encontrei indicações consideráveis de que o batismo é pura imersão. E eu acho que devo ser batizado corretamente para ser salvo. Felicito pela decisão que tomou. Diga-me, por que escolheu a nossa igreja? Existem muitas outras. Bem, eu acredito que o batismo é essencial para a salvação. A Bíblia indica que Jesus Cristo e seus seguidores foram batizados por imersão. Parece que algumas pessoas consideram isso desnecessário e alteraram a ordenança. Eu, porém, pretendo seguir o exemplo do Salvador o mais perto possível. Ótimo. Vamos entrar na água. Só mais uma coisa, reverendo. Venha. Não é preciso hesitar. A água não está muito fria. Agradeço-lhe por realizar a ordenança, mas eu... Eu quero que compreenda. Eu... Eu não vou me unir à sua congregação. O quê? Eu não acredito que esteja de acordo com a Igreja de Cristo como é descrita na Bíblia. Mas eu achei que... Você realiza o batismo descrito na Bíblia, mas onde estão os apóstolos e profetas? Falta-lhe a organização da Igreja de Cristo. E algumas de suas doutrinas não concordam com o que vejo nas Escrituras. Você está dizendo que quer que eu o batize, mas recusa-se a entrar no reino de Deus? Reverendo, o reino de Deus é o que eu busco. Mas a Bíblia faz-me crer que... Ele não é a sua igreja. Senhor, será que quer ser o responsável pela condenação de uma pessoa? E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como um arão. Está dizendo que o reverendo Phippen não tem autoridade para me batizar? Arão recebeu a autoridade que tinha pela imposição das mãos de um profeta de Deus. E o reverendo Phippen? Não esqueça seu almoço. É o que você mais gosta. Ah, obrigado. Sem autoridade, como seremos salvos? Será que estamos condenados? Viajamos 100 quilômetros. E este é o primeiro lugar em que fomos inspirados a parar. Viemos proclamar que a verdadeira igreja de Jesus Cristo foi restaurada à Terra. E oi, querendo entrar. E oi, querendo entrar. E oi, querendo entrar. É uma pena que não os tenha encontrado. Quem? Uns pregadores. Mórmons. Estive aqui por algum tempo, mas agora já foram para a escola. Eles vão fazer um sermão. Eu já ouvi muitos sermões. O que esses homens professam? Disseram alguma coisa sobre apóstolos e profetas. e todos os dons e bênçãos que existiam na antiga igreja do Salvador. Onde está Esma? Ele não pode esperar por você. Mas digo-lhes que o Senhor está estabelecendo o Seu reino na Terra outra vez, com profetas, apóstolos e todos os dons e bênçãos que existiam na antiga igreja do Salvador. Talvez já se tenham perguntado, ao lerem as Escrituras, onde estão os profetas, os apóstolos, os anjos, as visões, as revelações e a voz de Deus atualmente. Há pessoas que lhes dirão que essas manifestações são desnecessárias em nossos dias, nesta era do mundo. Mas eu sou grato e alegro-me, porque o evangelho glorioso de Jesus Cristo foi restaurado. E existe um profeta vivo outra vez na Terra, porque a revelação e a voz de Deus são ouvidas novamente pelos homens de hoje. Eu quero ser batizado. Querido Pai Maison, que novas gloriosas! As ordenanças necessárias à salvação foram restauradas em sua forma correta. Eu não estou com frio, irmão. Recebi as ordenanças do batismo e da imposição de mãos por intermédio de pessoas que tinham autoridade, o sacerdócio de Deus que receberam diretamente dos apóstolos da antiguidade. E digo-lhe, receba o Espírito Santo. Sei por mim mesmo que, por intermédio de Joseph Smith, o profeta, Deus estabeleceu a Igreja de Cristo na Terra, e eu filiei-me a ela. Sinto que minha mente está voltada para essa obra gloriosa. Viverei assim e assim morrerei. Encontrei o reino. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda a sua presença e os prepare para o seu reino e sua vinda. É a oração de Wilford Woodruff. E a oração de Wilford Woodruff. A oração de Wilford護 o Uberright. A oração de Wilfordú, Provencio e Buffa